Música 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 Aprete o som e volta pra fritar Que ela já tá louca no lugar pra dançar Aprete o som e deixa acontecer Só confundindo o parado Você tem a atenção Aprete o som e volta pra fritar Que ela já tá louca no lugar pra dançar Aprete o som e deixa acontecer Só confundindo o parado Você tem a atenção Aprete o som e volta pra fritar Que ela já tá louca no lugar pra dançar Aprete o som e volta pra fritar Que ela já tá louca no lugar Eu quero uãzinho go worde Eu quero uãzinho Eu quero uãzinho go worde Eu quero uãzinho go worde E a balada, coloca aí Eu já não tenho o meu casco, eu não dei o som Já tá tudo preparado, o tempo é bom Vem que não fique à vontade, que eu se faça Brilha mais tarde, eu vou agora vou lançar Eu já não tenho o meu casco, eu não tenho o seu Eu já não tenho o meu casco, eu não tenho o seu Eu já não tenho o meu casco, eu não tenho o meu casco E hoje vai rolar É a mistura que você Que Riqueza É a mistura de você É isso aí, moça! Se você me olhar Por querer se pegar E depois me enamorar Por direção E hoje vai rolar Por querer bastar de balançar E eu sou de você E eu vou dançar, voar Até o sol abrirá E eu vou dançar, voar E hoje vai rolar É a mistura de você E hoje vai rolar E uma mistura de você E hoje vai rolar E hoje vai rolar E hoje vai rolar E hoje vai rolar Tá comigo, né?